Oi gente, tudo bem? Gente, eu fico chocada com essas coisas, eu não aguento mais esse trem. Ou a religião mata, a religião. Lugares onde deveriam incluir, exclui. Por isso que a cada dia que passa, não dá, não dá. É 1% dessas igrejas que incluem, 1%. Pode contar nos dedos, nos dedos. Aquela que inclui uma lésbica, um gay, uma pessoa tatuada, uma pessoa cheia de furos na orelha, pode contar nos dedos. Aquele lugar que era pra curar, tratar, incluir, exclui. Não entendo, não consigo entender. Jesus nunca foi assim, Jesus nunca ensinou isso. Nunca.